E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Vamos mais a mais um unboxing. Tivemos vários unboxings nesses dias. Vamos a mais esse aqui. Vamos abrir. Unboxing Ligia Irex Express. Esse aqui é um livro que saiu do Rafael Beltane, certo? Saiu na época pela Unza Editora, mas hoje é ele que vende. E você acha também o físico, né? E você acha os PDFs dele no Dungeon Masters, que vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Os links estão mostrando todos na descrição do vídeo. Esse aqui é Machados e Martelos, que é um livro para anões no Dragon, certo? Você que gosta de jogar com anões, esse é o seu livro, certo? Ele tem muitas informações, muita coisa bacana para você jogar com anões. Eu entendo que ele complementa e suplementa muito bem o Guia de Raças, certo? Faz equipamentos sobre raças, bebidas e tem mais até coisa pra caramba aqui, ó. Clãs de anões, NRK de clãs, especializações, campanhas, fichas de personagens. Ou seja, tem muita coisa legal aqui nesse livro. É um livro pequenininho, certo? Não é um livrão gigantesco. Só 58 páginas. Mas conteúdo muito bacana, certo? Ele é simplesinho, né? É cartão fininha, mas o conteúdo dele é muito bacana, beleza? Então esse aqui vai pra também nossa sessão de Old Dragon. Vamos fazer mais pra frente uma resenha desse livro também, beleza? Valeu, pessoal. Gostou do vídeo? Clica no joinha. Siga-nos. Assine o canal se você não é inscrito. E siga-nos nas redes sociais que estão passando aqui ao lado, beleza? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri